Oi viajantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Denise e eu sou da Meridianos Lu. Hoje eu vou gravar um vídeo explicando a vocês quais são os principais pontos a prestar atenção na cotação que vocês recebem da gente quando vocês entram em contato. Eu já ensinei aqui como vocês podem estar comprando sozinhos pelo nosso site e agora eu vou explicar como funciona quando a gente envia uma cotação para vocês. Bom, quando vocês entram em contato com a gente para pedir uma cotação, a gente encaminha um documento com os valores, horários de voo, horários de check-in e check-out, nome do hotel, tudo isso. Mas existem pontos muito importantes que muitos não leem quando a gente encaminha as cotações e eu vou especificar eles hoje para vocês, tá bom? Agora eu vou levar vocês para a tela do computador para estar mostrando isso bem detalhado. Bom, vindo aqui para a parte da tela do computador, esse é o nosso modelo de cotação. Cotação é dividido por páginas e nesse caso aqui eu peguei uma cotação completa de voo mais hospedagem. Mas ela é exatamente igual quando a pessoa pede só voo ou quando pede só hospedagem, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é e quais são os principais pontos a observar. Bom, aqui na cotação de voos, vocês vão poder observar o tipo de bagagem de vocês, o dia, o horário de qual aeroporto esse voo vai partir, em qual aeroporto esse voo vai chegar, o tempo de duração. Normalmente nessa área aqui, de tempo de duração, se tiver uma escala ou uma conexão, também vem determinado nessa parte. Então é muito importante olhar e normalmente vem escrito lá o tempo dessa escala e tudo certinho. Vindo aqui para baixo, que é a parte mais importante que muitas pessoas não leem, é a parte de políticas de alteração e cancelamento. Bom, nessa parte vocês vão conseguir verificar tudo que vocês precisam para quando vocês precisam fazer um cancelamento ou uma alteração. Se você já está pensando em viajar com a possibilidade de precisar cancelar, é extremamente importante que seja lida essa parte, tá? E mesmo que você não esteja pensando em cancelar, em alterar a data, nada disso, é muito importante que essa parte seja lida. Porque você pode ter imprevisto precisar fazer essa alteração ou esse cancelamento e nessa parte vem tudo determinado. Vem valores, por exemplo, nessa cotação que eu montei aqui para vocês, vem discriminando aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, essa cotação diz que a companhia aérea de comprará R$ 268,26 como luta pela alteração. É importante destacar que se a passagem nova for mais cara que a original, deve-se somar a diferença tarifária entre ambas. Ou seja, aqui já vem falando em valor. Aqui já vem especificando que essa alteração não vai ser gratuita, entende? No cancelamento, também vem estudo especificado. Então, é muito importante que seja lida. E muitas pessoas não lêem. Outra parte que é muito importante é na parte de hospedagens. Você precisa sempre... Vem sempre destacar, tá? Se você tem o direito ao cancelamento, Você pode cancelar até o dia X, o horário X. Isso vai depender do hotel, tá? Se não tiver direito ao cancelamento, nem tem escrito aqui. E aí, isso vai ser observado mais abaixo. Bom, aqui você vai ver o seu horário de check-in, o seu horário de check-out. Isso normalmente as pessoas olham, mas sempre é importante conferir os horários, tá? A quantidade de noites, a quantidade de pessoas. Vem escrito se tem café da manhã. Aí vem essa parte aqui que vocês estão vendo de buffet de café da manhã. Se houve algum pedido especial, aqui está escrito, por exemplo, não houve nenhum pedido especial. Mas se houvesse, isso poderia gerar um cargo extra que está sujeito à disponibilidade da hospedagem. Agora, a parte mais importante que as pessoas não olham é a seguinte. Política de alteração e cancelamento. No caso desse aqui, do Vitória Vila, Política. Nesse caso, eles falam, né? Que eles dão um cancelamento até o dia 23 de nove de 2021, às 14 horas. E aí, eles explicam que haverá uma penalidade de 20% sobre o valor total da tarifa a partir do dia 23 de nove de 2021, às 14 horas. Ou seja, vem tudo aqui. Aqui também tem uma coisa importante que muitas pessoas nem chegam nessa parte final para olhar, que é a taxa adicional. Taxa adicional de hospedagem. É importantíssima essa parte aqui. Aqui vem escrito se essa hospedagem faz a cobrança de taxa adicional. Nesse aqui, ela faz a taxa de serviço de 10%. Boa parte dos hotéis fazem, alguns não fazem. Então, é sempre importante olhar isso aqui, tá bom? E aqui abaixo, vem a forma de pagamento e o total. Normalmente, quando eu encaminho em cotações para as pessoas, eu sempre coloco o máximo de parcelas que é possível fazer. Então, se for possível, nesse caso aqui, 12 vezes sem juros e o total. Eu sempre coloco o máximo de vezes sem juros que a pessoa consegue fazer para a pessoa ter uma ideia. mas ela pode escolher, não pode escolher o que fazer, se ela for fazer a vista e tudo mais. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como funciona a cotação, o que é importante prestar atenção no momento em que a gente encaminha essa cotação, porque apesar de quando vocês falam para a gente, ah, a gente vai querer esse pacote, a gente sempre falar para vocês, mais ou menos, ali por cima, sobre parcelamento, sobre as alterações que é possível fazer, se não é possível fazer, a gente sempre procura avisar. Nessa parte está muito detalhado, com valores, tudo. Porque às vezes, a gente pode falar para vocês assim, olha, nesse caso aqui desse do, nessa cotação, esse do não permite alteração, cancelamento. Beleza? Por que a gente fala isso? Porque para você fazer essa alteração, você precisa pagar. Normalmente a gente fala que não dá para fazer, porque normalmente os valores ficam bem altos, nesse caso aqui nem é um valor tão alto, mas ficam bem altos. Mas no caso aqui, vocês já viriam, ah, para mim dá para fazer essa alteração, vai ser vantajoso, eu quero. Então, esses são os pontos principais a serem observados na cotação. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês receberem de outras agências também cotações, lembrem sempre de prestar atenção nesses itens, que são muito importantes. Então, eu vou estar deixando aqui ao lado para vocês, dois vídeos. Um, eu que estou recomendando, o outro é o próprio YouTube. Eu vou estar deixando aqui também nos cards, o vídeo onde eu expliquei a vocês como vocês podem comprar sozinhos no site, está bom? É um vídeo interessante, que muita gente sei que prefere comprar sozinha, fazer a própria pesquisa. e esse vídeo é importante para quem gosta de comprar sozinha. Eu estou deixando aqui nos cards, e aqui ao lado eu vou estar deixando também um de dois vídeos recomendados. Até o próximo vídeo, espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês.